Bom dia, boa noite, boa tarde, bora pescar, vim fazer um particular né, tô na correria, vocês sabem que eu sou motorista de aplicativo, vim aqui na roça aqui fazer uma corrida, aí, sabe né, carro de pescador não pode faltar ó, minha ultralight tá aqui ó, do meu lado, ó, dois murinetes né, inclusive esse aqui ó, é o vermelho que tá chamando a atenção, ó, e é isso ó, vou aproveitar, é a ração de coelho também tá ali na mala ali, e vou tentar pegar uns peixes aqui, passar no rio aqui, ver se eu encontro uma estilapa aqui, o tempo também dobrado, faz sol também, um, é, instável né, mas, vou passar pra ver se consigo pegar umas brutas aí, beleza, já vai deixando aquele like, pra fortalecer o canal Matuto Brecht, se ainda não é inscrito, fica à vontade pra se inscrever, e até daqui a pouco, na beira do rio, Matuto Brecht, bora pescar. Olha, o casal de sirema ali ó, ver se eu consigo filmar elas, mas elas são muito espertas, olha lá, aqui dá pra ver o rio lá, ó, chegando, encostar o carro aqui, ver se eu consigo filmar o casal de sirema aqui, peraí, peraí, fazendo barulho ali ó, não dá pra ver ela não, tá longe, dá pra ver não, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, uma lá, correndo lá, tá vendo? olha lá, não consegue segurar um zoom? olha lá, tava chamando a outra é, vambora pescar, vou mostrar o equipamento que eu vou estar pescando, tá vendo? esse murene aqui, esse aqui eu já achei na, na choppinho, HB500, ultralight também, vou deixar esse também na descrição, e esse que eu falei com vocês, agora eu vou mostrar de melhor, melhor, ah, Matu, estão perguntando qual o modelo, o modelo é esse aqui ó, ó, FISH MX X800, esse daqui só achei na AliExpress, só na AliExpress, talvez você ache no Mercado Livre, mas é aqui do Brasil, e o preço tá, tá mais salgado, na AliExpress, você consegue comprar ele aí, por menos de R$50, esse murene aqui ó, beleza? mas ó, ultralight, modelo da ultralight também, sai aqui fora aqui, é HXT, ó, marulho, spin, HXT, ó, HXT imortal, e 2,4, beleza? agora, pôr o barulho da, de alta tensão aqui, agora eu vou seguir aqui, pra chegar na beira do rio, pra tentar pegar, uma estilapa, um piau, ver se sai alguma coisinha, tomar cuidado, pra atravessar a cerca aqui, pessoal, isso aqui ó, é choque, ó, se eu fizer o liso aqui, é um choquezinho, hein, hehehe, G tomatoes, que se eu해주 ó, recordings, beija, eixion 2016, eixbird, eix imagen, hi ó, aixbird, ó, Amém. 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 Opa. Já bateu a primeira, hein? Já bateu a primeira, hein? Que que é? Que que é, pessoal? Que que é? Olha só. Desejar uma boa tarde pra você. E é ela, tá? Desejar uma boa tarde. Olha o que saiu. A primeira tilápia. Amém. Que boa. Boa. Cansar ela. Tô a trabalho, pessoal. Olha como que eu tô. Vou fazer uma corrida. Ultralight, né? Você pode fechar ela. E carregar. Vou tirar essa bruta aqui. E carregar facilmente. E ocupar espaço, ó. Açãozinho de coelho. Tá aqui, ó. Primeiro tilápia. O tilápia. O tilápia. O tilápia. O tilápia bonito, né? Vou vender as pernas aqui. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver se a mão aqui que é melhor. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Tá a encher. A tela do Matuto, hein? Bonito, né? Bonito. O rio tava seco. Há uns três dias atrás. Tava seco, mas com a água muito, mas muito suja. Já hoje. Já hoje. Ele continua seco e a água limpa. Aí. Com certeza. A gente pega bastante tilápia aqui. Já saiu a primeirinha. Aí é isso, ó. Raçãozinho de coelho, hein? Deixa o like. E vamos bora pescar. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E é boa, tá? Ó. Ó. É boa. É boa. Outra tilápia bonita pra encher a tela do Matuto, hein? Vamos ver como que ela tá. É. Branquinha. 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 Não dá pra me levantar ela aqui, pessoal. Para aí. Não dá pra me levantar ela aqui. Colocar um pouquinho mais. Tá bem travadinha. Bonita. Bonita também. Só está caindo bitela Só está batendo bitela Olha lá Só Não se bate não Porque aí você me machuca Só bitela Mais uma bitela Mais uma Tilapa Bonita Deixa eu guardar ela ali Está por causa de piau Você vai dar essas bicadas assim Aqui Vamos lá. Vamos ver o que é agora. É forte. Vamos ver se eu estou certo. Se eu atirar para o piau. Vamos ver. Vamos ver. O que é que eu falei? O que é que eu falei? Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço vocês, piau. Quando começa. Quando começa. A bicar muito. Quando começa a bicar muito. O que é que eu vou te dar? Eu vou te dar a vida para você. Calma. Escorrega bem. Quando começa pessoal. A bicar muito. E a roubar a ação. Rápido demais. O que é que é ele? O que é ele? O piau branco. Vou botar aqui no cantinho aqui para sair do peixe. Foi para a vida. Falei que era ele. Tem vários inscritos. Que falam acima tudo. Você poderia falar a hora que você pega o peixe. Então. Então bem. Estou pouco tempo aqui. Já fiz aqui. De lá. Para o piau. Comecei a pescar. Era uma hora. Agora é mais. Uma e meia. Mais ou menos. Uma e quarenta. Creio que ninguém pescou aqui hoje cedo. Foi que esses peixes estão batendo aqui. Nesse horário. Estou rodando aqui ainda. Ninguém pescou de manhã. Ele ficou aí. Mas. Depois das três. Até umas cinco. Cinco e meia. Aqui. O peixe vai voltar a ter uma ação maior. Mas. Eu estou me surpreendendo aqui. Por o horário que eu comecei a pescar. Está tendo bastante ação. Aí rapaz. Com aquele vavado embora rapaz. Que picada é essa? Não é que eu te lápa. Eee. Não é. Não é mesmo. É você, né? Tá louco. Mateu. Olha o que que é pessoal. E bruto, tá? Hoje é o dia. Duas bitelos. Não engoliu não. Eu que tinha engolido. Não engoliu não. Vou pegar uma bichinha. Não estou a fim de levar uma espetada. De você não. Mandiaçu. Brutão. O da vida. Que é peixe nativo também. A própria vida do bichão. Foi embora. Eu percebi. Pessoal, onde que o robalo veio dar o bote no lambari? Aqui, no cantinho do barranco. Deu o bote e saiu o varado. Tem muito robalo nesse rio aqui também. Esse rio aqui nosso que tem bastante robalo. Eita, videla. A manhosa, peguei o molinete na mão. Eita, videla. A manhosa, peguei o molinete na mão. A molinete na mão, vai lá na mão, você não escapa não. O que é isso? Relaxa. Relaxa. Agora você já vai para o preto. Boa. Pessoal, ó. Está ouvindo? Provoada. Mais uma. Tilapinha. Bonita. Vou mostrar como que o tempo está para lá. Muita chuva, muita chuva. Ó. Raio, trocões. O lugar mais seguro para ficar é dentro do carro. Então, eu vou aguardar aqui. Quando passar essa tempestade aí, a gente volta para pescar. Olha lá. Fechou o tempo. Já começou a chover, hein, ó. Também, depois que passasse a chuva também, só dá bitela. É pescador, sarrou aqui. Essa chuva não está com cara de parar tão cedo, mas é garantir o frito. Vou aproveitar agora, vou finalizar essa pescaria por aqui. Até o próximo vídeo. É bom que a gente está pisando de chuva, né? Que está muito cedo. Continue todos com Deus. Até o próximo vídeo. Matuto do breve. Fui.